Bom dia, estamos por cá, na Feira das Galinhas aqui na Fumaquilinha da Piraca Um patrocínio todo especial de Bravo Proteção Veicular, a melhor piada Agro Comercial e Madeira da Pastora lá em Tana Fincha de Cipriano Meu amigo Netinho, Pastora e Agro, Agro Comercial e Madeira da Pastora E Pastora Prémodado, cuida-se Alô meu amigo Marcão da Hotnet, alô Douglas, Forte da Praça Negóis, tamo junto Chama na bota e puxa no rabo do boi, não é o da capital, a original Olha o preço das galinhas, Don Irene, Don Inês, essa turma boa, tamo por cá, cuida É isso aí pessoal, olha pra cá, tamo aqui com o nosso amigo Dio E aí Dio, beleza? E aqui é quanto Dio, a partir de quanto? A partir de 20 já tem já A partir de 20, e esses franques de pessoas peladas? 35 35, e esse aqui? 40 40 reais, olha aí ó, nosso amigo Dio As franquinhas boas aqui ó, top de verdade E olha os peru aí, e aí nego, é quanto aqui os peru? 100 e o pavão Olha, 280 casal de pavão Olha pra cá 280 casal de pavão E os peruzinhos na moda Oi? Oi? Vamos mostrar todo mundo aqui ó, nossos amigos na feira aqui ó O Dio é meu vizinho rapaz O Dio é meu vizinho, nós Nós se criou junto lá no sítio Cuida Olha pra cá Olha pessoal Eu falo Indiferente Bom dia Quando eu falo diferente Que bonito é aqui ó, que coisa linda Quanto? Quanto? 80 reais 80 reais Essa é um Polonês né Olha, o polonês e a brama aqui ó Que coisa linda ó 80 reais a polonês e a branquinha? É... 120 a 100 100 reais 100 reais, tá vendo aí turma? Olha que coisa linda Olha o que é padrão, é macho Todos os dois? Todo jeito macho Olha, todos os dois macho, olha Tá vendo aí ó E os pintinhos? Sendozinho aqui embaixo de quantas? 30 reais 30 reais ó Show de bola Agora o bonito é aqui ó Olha Top de verdade ó Olha pra cá macho velho Tirar foto Olha aí ó Lindo, lindo Isso aí pessoal É a feira das galinhas Aqui na Fumaqueira E aí negoéia, tenho aqui essa inscrição A quanto é caro? Esse capão aqui é 100 Aquele frango ali que a gente tem É 60 60 reais 20 A 20 reais as franguinhas Isso E aqui em baixo tá vendido né E aqui em baixo tá vendido Por isso que já tá guardado, entendeu? Com certeza Top de verdade Valeu negoéia, obrigado aí Tamo junto, cuida Epa Olha aí, puxa no rabo do boi Que a pegada é diferente Olha aqui o nosso amigo Vani Rei de Esparvão E aí Vani, beleza? E os peru aqui a quanto? A partir de 100 reais ainda Olha, a partir de 100 reais E os pombo? São de 40 aí 40 reais O homem é diferente Visita lá o canal Vani, o rei de Esparvão E aqui os guiné? Os guiné eu tenho de 60 reais Tanto do branco quanto do gigante aí Muito bom, 60 reais Criatório Família na Roça Com meu amigo Adriano Chama na bota e puxa no rabo do boi Que o homem é diferente Visita lá o canal E bota torano E você que quer galinha GSB Balão de Baixa Grande Balão de Baixa Grande Balão de Baixa Grande Balão de Baixa Grande Fala com o homem Que o homem tem que qualidade de preço é top É isso aí Valeu, nego rei E agora estamos com a variação de Barbunda E de Polaco também lá Olha aí, ó O homem é diferente Valeu, nego Cuida É isso aí Vamos rodar Olha pra cá Olha essas galinhonas bacanas aqui Aqui é a partir de 40 reais 40 reais Isso é pato aqui, né? 4 de 40, o casal 50 reais Com você Muito bem Olha aí, ó Show de bola É com o nosso amigo Vânio Rei de Esparvão Cuida, cuida aqui na chão por cá Olha pra cá Um galão gigante aqui E aí, Elvaldo Primeiro Aqui é quanto, nego? A partir de 25 aí A partir desse galo bacana aqui O galão grande 50 reais 50 reais, olha aí Pra vender ligeira Show de bola E aqui tem mais, ó Mais uma franguinha E a franguinha A partir de 30 reais A partir de 30 reais Cuida E aí, Wilson Primeiro O Wilson já trabalhou tanto Ele tá cansado Sentou-se ali, ó Ainda tem um chorinho, né, Elvaldo? Ainda tem um chorinho aí, ó E ó aqui As criações do nosso amigo Wilson A partir de quanto, Wilson? A partir de 40 aí A partir de 40 Pra vender e trocar pro dinheiro Quem já negocia é o homem, olha Do meio a partir de 15 Do meio aqui a partir de 15 E os grandão ali, hein? A partir de 35 Olha Muito bem 15 a partir de 35, olha Show de bola E aí, seu neguinho Bom dia O senhor tá bom mesmo? Ô coisa boa Então viva a Deus e morro o canto E aqui há quantos? É 30 30 30 30 as galinhas 40 40 reais Muito bem Valeu, seu neguinho Muito obrigado, Deus abençoe É isso aí, turma boa É a feira das galinhas Que é top de verdade Ó pra cá Quanta criação bacana aqui do nosso amigo E aí, Marcos, velho, tá bom? Já negociamos, já Já vendeu? Já negociamos Já negociamos É dele aí, eu tô com 33 E eles vão pra esse daqui, olha Ô coisa boa Mercadoria boa assim, né? É sim O caba vem, se agrada e compra, né não? E vai levar pra onde? Eu vou levar aqui pro sítio possível Sítio possível em Sítio? Feira Grande Alô galera de Feira Grande Um forte abraço Olha Só mercadoria Só mercadoria Só mercadoria Muito bem Terra do meu amigo Joseni do Ribeiro Joseni do Ribeiro Joseni do Ribeiro Mundo do Carvalho Caba vem, tá bom? Dá uma criação boa aqui, ó Que frangão bonitinho Os capãozão bacana Ô galera, esses capãozão é quanto? R$ 120 R$ 120,00 R$ 120,00 As frangas boas aí, ó Olha os capãozão, ó Olha os capãozão, ó Todo mundo Agora o homem tá por cá Quem tem preço é ele Olha ele ali, é o Edson Gaia E aí Edson Cê tá bom, nego, velho? Sim Ô coisa boa É isso aí É vivendo e achando graça Eu agora, na semana da Coreia Eu tô com 200 litros de embu e 500 litros de leite Muito bem Tem embu com um quilo e seta e seta, viu? Muito bem Olha aí, é isso aí Visita lá o canal Edson Gaia Galinha Caipira Galinha Caipira O homem é diferenciado E aqui a partir de quanto, Edson? A partir de R$ 15,00 Olha, a partir de R$ 15,00 O homem é estourado Olha, olha lá É estourado Show de bola Tá vendo aí, turma boa Bastante criação com preço bom Seus homens, primeiro A partir de R$ 15,00 A partir de R$ 15,00 A partir de R$ 35,00 Vamos até R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00 é qual? Capão R$ 120,00 Olha, Capão R$ 120,00 Aqui, ó Muito bem Opa, estamos juntos e misturados Aqui é assim, ó Criação do Nordeste Cuida, Alexandre Puxando o rabo do boi Vem pra feira Vamos rodar Aqui Aqui é todo mundo unido em prol dos nossos amigos da população É isso aí Cuida, nego Vamos mostrar pro povo É isso aí, turma boa Nossa amiga aqui na feira também Tive jogando, certo? Aqui não Aqui é tudo uma família só Em prol de vocês Pra mostrar pra vocês o que é bom Olha pra cá Show de bola Cuida, cuida Quente de verdade E o calor tá grande E o pessoal na feira Comprando galinha Comprando frango Comprando peru Comprando guiné Ó a dona Grinalda aqui com as coisas boas Aqui é a quanto, minha irmã? Olha, coisinha boa A partir de... 120 Olha, que bichão bonito 80 80 É macapado ou é freio de galo? É macapado A galinha aqui, ó 75 75 Pé de pena Muito bem E o piruzão aqui é quanto? 150 reais É um piruzão bacana Certo? É isso aí, turma boa De terça a sexta no mercado público Quem quer galinha boa Procura essa senhora lá, hum? Show de bola Da terça em diante Cuida Canal Arte e a Vida na Roça A pegada diferente da feira Olha pra cá Mais baixante criação aqui, ó Coisa linda Olha, tem pato Tem de tudo A conta aqui a partir de quanto? A partir de quanto? A partir de 40 reais o frango Olha, 40 reais o frango E uns pato? Um pato é 70, um pato rito e 50 pato rito Olha, 70 pato rito, ó Que lindo pato rito E uma pata também, ó Obrigado, tenha uma boa feira Olha pra cá Mais outra criação boa aqui, ó Galão gigante aqui, ó Nosso amigo João Paulo As 70, 80, 100, 90 De todo o preço tem De todo o preço tem Vem a parte feira, você também Vem comprar bom Cuida, Canal Arte e a Vida na Roça Tamo junto e misturado Que Deus abençoe a todos vocês E até o próximo trabalho